Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom. Tudo, Pedro. Você? Você. Tava com saudade da vovó? Tava? Fazia três meses que você não via vovó? Tava. Ai, meu Deus. A vovó tá ficando a batatinha sua aqui, ó. Uma aqui pra ver, ó. Tá vendo? A batata. Aqui é a batatinha do Pedro. Faixa mais assim, ó. Aí, ó. Batata. Aí, agora aqui, ó, é o prango do Pedro, ó. Olha lá. Olha aí, o prango que a vovó tá fazendo o prango do Pedro. E aqui é a batata, né? O Pedro vai comer, vai? Vai. Tá com fome. Tá com fome, meu Deus. Ele tá muito bom, não é, Pedro? Tchau. Hã? Ô. Tchau? Ah, tá. Ah, tá. Então, tchau. Você tem frango. Isso, o frango. Batata franca. Aqui, a batata do Pedro aqui, ó. Agora, dá beijo na vovó. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu amo esse menino. Muito, muito, né, Pedro? Tchau.